Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer muito grande ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje é segunda-feira, estou indo na rua resolver umas coisas, comprar uns presentes de Natal, lembrancinhas né gente? Porque pop não dá presente. Merecem? Merecem! Então como uma lembrança pra pessoa lembrar do quanto ela é especial pra mim. Então eu escolhi um look bem basiquinho, bem confortável, mas com o meu estilo pessoal, é lógico, porque eu não posso deixar de lado. E vocês vão ver que eu tirei uma calça do fundo do baú. Vou começar mostrando essa blusinha de alça aqui, de linho, que eu tenho e uso muito. Vocês já devem ter visto muito por aqui né, como eu uso essa blusa. Então se vocês querem vestir em uma peça que vocês vão usar sempre, uma blusa de alça como essa, uma regata ou uma t-shirt branca lisa. Vocês podem apostar sem medo que vocês usam assim né, só ela mesmo. Você pode usar por baixo de casaco, com uma calça mais social, você pode colocar com uma calça jeans com short, com qualquer parte de baixo que ela vai funcionar. Então é um investimento. Essa aqui eu comprei na loja usual, vou deixar o link aqui embaixo tá gente? De todas as peças que eu consegui. Que eu não consegui eu vou deixar similar pra vocês. E aí, como eu estava falando, eu tirei essa calça aqui do fundo do baú, a minha calça. Panta cor, barra, clochá, barra, pantalona, porque ela tem todos os estilos em uma só. Ela é de linho gente, então vocês já sabem né, eu acabei de passar, só dei uma sentadinha e ela amarrotou toda. Não tem jeito porque linho ele amarrota muito mesmo. Eu já sei que eu vou chegar na rua toda amarrotada. Mas aí eu coloquei essa calça aqui que eu amo. Ela tem essa amarração aqui na cintura, que ajuda a dar uma cinturada. Eu amo. Ela tem a cor verde-menta, que é uma cor que foi muito falada aí de ser a cor do ano de 2020. Vamos ver né, se vai ser mesmo. Pela Pantone, ela não vai ser, porque a Pantone ela nomeou o azul clássico né, mas o verde ele está aí bem cotado também pra cair no gosto das pessoas. Porque a Pantone ela dita tendência sempre, com certeza, muito conceituada, mas nem sempre as pessoas aceitam tanto aquela cor. Então vamos ver né, enquanto isso eu estou aqui com a minha calça verde-menta. Coloquei a minha mule nude, gente, tenho até vergonha de mostrar aqui, porque já apareceu umas trocentas vezes. E aí estou indo gente, com a minha bolsinha de palha hoje, essa bolsinha aqui muito fofinha, que eu tenho já tem um tempinho. Eu vou deixar link aqui embaixo de uma similar também. Pra acessórios eu estou com o meu colarzinho de pedrinha transparente, que era pra ser rosa. Eu até falei pra vocês né gente, no outro vídeo, que a pedra veio errada. E aí gente, o brinquinho é o mesmo também, o brinquinho de pérola na parte de cima, minha pandorinha. E é esse gente, o look de hoje aqui pra vocês, que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, apenas segunda-feira, essa semana tem Natal. Então, muito boa tarde gente, véspera de Natal. E eu estou aqui pra mostrar o meu look de Natal pra vocês. Estou muito feliz, porque esse ano eu estou conseguindo fazer os looks. E essa data tão especial, né, vou deixar registrada aqui. Quero aproveitar pra desejar um Feliz Natal pra vocês. Quando esse vídeo estiver no canal, vocês com certeza já passaram o Natal. Mas, eu desejo de todo meu coração que vocês tenham muitas e muitas alegrias nesse dia. E gente, eu estou indo com um look, repetindo a blusinha né, mas a calça é uma novidade. E eu vou gente, começar mostrando essa blusa rosa aqui, que vocês já conhecem. Já apareceu aqui algumas vezes né, nos looks, já gravei vídeo com ela também. Rosa bem clarinho. Tem esse formato aqui, estilo um laço, na parte de cima. Eu amo essa blusa gente, ela é antiga. Eu comprei no Saara. Tem muito tempo, muito tempo mesmo. Nem lembro onde eu comprei. Está aparecendo aqui pra vocês né. Olhem só o meu achado. Achado por quê gente? Eu comprei essa calça aqui na Black Friday. Por menos de 60 reais. Eu nem acreditei quando eu vi. Essa calça já apareceu nos looks aqui, do provador. E quando eu experimentei, eu lembro que eu fiquei apaixonada por ela. Achei linda demais. E queria muito comprar, só que na época não podia, passou. Mas ela sempre ficava lá nos meus favoritos. E aí, na Black Friday gente, ela estava muito barata. Ela só não tinha o meu tamanho, que é 38. Mas aí eu comprei no 40 mesmo e pedi pra acertar. E ela ficou linda, linda no corpo. É uma calça em alfaiataria vermelha. Vocês sabem, meu amor por rosa e vermelho. Então não poderia ser outro look né, pro dia de hoje. Nos pés eu estou com essa sandália nude aqui, que já apareceu várias vezes né, com salto do bloco. É uma sandália bem confortável de usar. Então eu aproveito bastante. Pra acessórios, eu estou com a minha argolinha e a minha Pandora. Vou com essa bolsinha rosa aqui, da New Chic. Que vocês sabem que eu amo né. Eu achei que ela super funcionou com o look. Que ficou lindo demais dessa forma. E é esse gente, o look de Natal aí pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês gostem. Até amanhã, se Deus quiser. Oi gente, muito boa tarde. Estou aqui pra mostrar o meu look pra vocês. Vou na rua rapidinho. E tô gente, com um look, com uma t-shirt. Essa aqui é da Marisa. Eu gosto bastante dela. E coloquei a minha calça uniforme da vida né gente. A minha calça preta da Rene. Que eu gosto muito dela. Estou apaixonada por essa calça gente. Coloquei um tênizinho branco. Pra ficar bem confortável. Porque tô indo bater perna na rua. Coloquei hoje a minha pedrinha novamente. Rosinha. Com um brinquinho também. Esqueci de colocar minha Pandora. Mas vou colocar antes de sair. A bolsa é essa aqui da Rene. Que vocês já estão cansadas de ver por aqui. E é esse gente. Gente, o look de hoje. Pra ir ali. Rapidinho. Na rua. Resolver umas coisas. Que eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Bom dia gente. Vou na casa da minha mãe rapidinho. Já tô voltando. Estou com uma roupa assim. Bem... De ficar em casa mesmo. Bem basiquinha. Coloquei essa regata aqui. Pretinha. Bem nada demais. E aí coloquei a minha calça. Gente. Essa aqui de onça. Que eu amo. Ela é tão confortável. Sente só. Sente só não, né? Vejam só. Ela é muito, muito confortável. E aí gente. Eu ia colocar uma sapatilha. Mas eu acabei de fazer a unha. E aí eu não quis colocar não. Vou de sandália mesmo. Eu não gosto muito de usar rasteirinha assim. Com calça. Mas pra não estragar a unha. Eu vou fazer esse sacrifício. E como eu vou rapidinho mesmo. Então tá tranquilo. Vou com a minha bolsinha vermelha. É a bolsa que já virou uniforme já. Com tudo eu uso. E aí eu estou com o meu colarzinho. Que era pra ser rosa. Mas é transparente. Estou com o meu brinquinho. Da mesma pedra. E é esse gente. O look de hoje. Pra ir ali rapidinho. Na casa da minha mãe. Que eu espero muito, muito. Que vocês tenham gostado. Até amanhã. Boa tarde gente. Quase boa noite. Vou sair hoje. É um evento mais formal. E estou com um vestido. Que eu acho que vocês vão gostar. Tenho quase certeza. Gente. Estou com esse vestido aqui. Verde. Todo em renda. Muito lindo. E eu dou um doce. Pra quem adivinhar de quem é. Da minha mãe né. Não é a primeira vez que eu uso. É um vestido lindíssimo. Tem essa manguinha aqui. Maravilhosa. Olhem só gente. Esses detalhes. Aí ele tem uma leve transparência. Bem pouquinho mesmo. Nessa parte aqui de cima. E depois ele segue. Sem essa transparência né. E fica assim. Mais ajustadinho no corpo. Tem um comprimento ótimo. Não é muito curto. E tem um efeito degradê. Ele começa bem verdinho. Aqui na parte de cima. E depois vem aqui clareando. Ficando bem clarinho. Aqui no final. A renda dele. É muito bem trabalhada. Muito bonita mesmo. E eu escolhi para usar a minha sandália hoje. Da Visano. Um saltinho super tranquilo. Que eu achei que trouxe um toque muito especial. Pra acessórios. Estou com minha argolinha. Pandorinha de sempre. Acessórios são sempre os mesmos né. Não vou com bolsa hoje. Vou só mesmo com o vestido. Vou levar uma carteirinha de mão pequenininha. Só com os cartões mesmo. E é esse gente. O look da sexta-feira. Que eu espero muito, muito. Que vocês tenham gostado. Amo ter vocês aqui. Se Deus quiser. Amanhã estou de volta. Bom dia gente. Hoje é sábado. E eu estou indo viajar. Vou para Niterói. Vou passar o ano novo lá. Com a minha família. E eu estou gente. Com um look. Que assim. Nem é um look assim. Muito para viajar. Mas como eu sou. Muito amor. Todo amor. Por essa blusa aqui. E eu estou assim. Querendo vestir uma roupa. Que eu me sinta bem. Eu escolhi essa blusa aqui. Maravilhosa. Da Rene. Que vocês já viram aqui. Que é a minha barra. Versus da minha mãe. Essa blusa aqui. Maravilhosa. Toda com detalhe. Em corações. Ela tem uma guinha bufante. Hoje está um tempo tranquilo. Para usar assim. Então eu gostei bastante. Olha que lindo. Gente. Essa manga. Que maravilhosa que ela é. Aí a blusa vem com essa amarração. Aqui na frente. Para dar um laço. Tem um decote V. Que super ajuda a alongar. Eu gosto bastante desse detalhe. E aí eu coloquei. A minha calça mão gente. Porque ela é bem confortável. E como ela deve ficar muito tempo sentada no carro. Eu achei que ela ia trazer assim. Um conforto extra para mim. Ela é da Rene. Se eu não me engano. Ela ainda tem no site. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Para os pés. Eu estou com a minha mule nova da Arezzo. Lindíssima. Vermelha. E rosa. Gente. Sou apaixonada por essa mule. Foi esse o investimento. Porque o tanto que eu uso. E que eu tenho vontade de usar. Eu só não uso mais. Porque senão. Fica até chato. Porque a pessoa só anda com sapato. Né gente. Fica feio. E aí eu escolhi a minha bolsinha da New Chic. Que vocês também já viram por aqui. Essa aqui tem um preço ótimo. Então eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição também. O cupom de desconto. Porque a New Chic. Ela é parceira aqui do canal. Então. Quando você compra pelo meu link. Você tem um desconto extra. Além do preço já ser muito bom. Para acessórios. Estou com a minha argolinha. E o meu brinquedo de pérola. E é esse gente. O look de hoje. Que eu espero muito, muito, muito. Que vocês tenham gostado. Vou aproveitar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir gravar. Amanhã lá. Para desejar um feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Te dê muita saúde. Muita paz. Muitas alegrias. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo. Compartilhe também com quem gosta de vídeo sobre moda. Para mais pessoas chegarem aqui na nossa família. Um beijo muito grande. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.